Hoje é a chamada super quarta, com anúncios sobre as taxas básicas de juros aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. Imagine então como foi o espírito dos economistas e de quem vive esse mundão das cifras atentos à divulgação desses dados. Por aqui, por exemplo, o Banco Central manteve a Selic em 13,75%. Essa notícia saiu agora há pouco, Roberta Russo compartilhou com vocês no Arena Eleições. Nos Estados Unidos, os juros aumentaram 0,75 ponto percentual na quinta alta consecutiva do ano. Expus aqui os números, mas queremos traduzi-los. E quem é o nosso tradutor? A tradução simultânea desses números é... A tecla SAP. A tecla SAP vem com o Fernando Nakagawa. NACA, taxa básica de juros, é aquele remedinho amargo, mas para tratar uma doença que está um bocado ruim para as nossas vidas, que é a inflação. De que maneira você observa a divulgação e o fato de terem mantido os números também? Elisa, boa noite. A expectativa dos economistas era que a dose desse remédio, de fato, pararia por aí. A gente não teria novos aumentos. A gente termina um longo ciclo de alta do juro e se a gente pensar como um remédio, esse remédio, essa dose do remédio, de quase 11, 12 pílulas, já que o juro subiu 11,75 ponto percentual ao longo desse ciclo, que é o maior ciclo desde o início do regime de metas lá em 1999. Os números são esses daqui, os principais números. O nosso juro, então, está em 13,75, estava em 2%, subiu 11,75. Mesmo assim, a nossa inflação segue acima da meta e deve continuar acima da meta no ano que vem. Lá nos Estados Unidos, o juro está ainda em tendência de alta, vai continuar subindo. A indicação é de continuar subindo até o início do ano que vem e deve terminar esse ciclo ali em 4, 4,5. E aí, um fato interessante, Elisa, é que esta manutenção do juro aqui no Brasil não foi unânime. Dos nove votos, sete foram pela manutenção do juro, inclusive do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e dois queriam subir o juro para 14%. E no texto, o Banco Central deixa a porta aberta para, eventualmente, se a inflação não parar de subir, se não cair a inflação, eles voltam a subir. Os economistas com quem eu troquei mensagem agora entenderam este recado como calma lá, gente, não há motivo para otimismo, ainda vai demorar para começar a cair o juro, talvez lá para frente em 2023, quem sabe até 2024. A próxima divulgação é daqui a... A próxima reunião é na semana das eleições do segundo turno. Estaremos aqui atentos e com o Naka Gal. Obrigada, hein, Naka, por ter trazido essas informações para a gente. Obrigada, gente. Obrigada, Naka, Naka. Obrigado.